Salve, salve rapazes, eu tô passando aqui no começo desse vídeo, mano, pra dar um anúncio rapidinho pra vocês, se liga Mano, a Story Games tá com umas promoções muito top de mouses, mano, grátis, véi Corre lá pra você ver a promoção, primeiro link na descrição, beleza? Então corre lá, véi, porque é tempo limitado, garante o seu mouse pra você poder jogar seus jogos de boa, beleza? E agora, mano, antes do vídeo começar, eu vou dar os salvos pro pessoal que eu prometi que compartilhou o vídeo O vídeo passado, mano, que a gente compartilhou com toda a força Então eu vou dar os salvos pro pessoal que ajudou na divulgação do vídeo, se liga E agora, mano, que a gente compartilhou com toda a força Base that you can feel, bitch, we just turn it up, yeah, man, we on that real shit Count it, count it, count it, count it A hundred tracks, let's you know a bad, bitch, gon' get it Count it, count it, count it, count it A hundred tracks, let's you know a bad, bitch, gon' get it That's a hundred in the works, we the top to finish first Whole squad fucking curse, modest touch on every verse Count it a hundred of these, ay, count it a hundred of weeks, ay Started our Q203, ay, now in the hills all this heat, ay We the rebels, not the saints, fuck with us, got no restraints Freedom pouring out our veins, break the hell out of these chains Feels like I'm going insane, cause I haven't made a name, uh Conquered then we came, get the hell out of my way, ay A hundred, go count it, one hundred, go count it A hundred tracks, never missed a week, fucking count it One hundred, go count it, a hundred, go count it A hundred tracks, never missed a week, fucking count it We got to start a riot, uh, they can't keep us quiet, uh Just call me the pilot, cause we mobbing, now united, uh Yeah, we came to work, uh Fem, então vem, eu quero ver você febrar que nem eu Fem, ó, ó, puxa, puxa então, então puxa então, então Fem, vem, vem mais um, vem mais um, vem acompanha Fem, tá no peito, tá no peito, que é nós Fem, tá no peito, que é nóis, Vem, 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 ó, puxa aí, mais um, vem Me culpa! Vibra! Que? Fala! Vibra! Que que deu aí rapaz? Vibra pra fora! Vai dar o que? Sai de casa! Comi pra caraca! Vibra! Já vai! Minha casa! Puxi! Ai! Tá pesando já! Chega! Não aguento mais não! Não aguento mais não! Pelo amor de Deus! Não! Tá safe! Putz grila mano! Meu Deus! Que treino moleque! Que treino! Vou ficar moço! O shape! O shape! Ta meu shape! O shapeado! O que aconteceu? O que aconteceu ali? Vamos aqui viado! Vem doidão! Vai pra dentro viado! Que que deu aí viado? Basta trocar viado! Oxi! O que que é essa calça aí? Que que é essa calça aí doidão? Eu roubei da tona! Da vizinha doidão! Que merda! Se cagou nessa merda! Vai o mela cueca! Que merda! Se cagou bailando! Meu Deus! A calça é da tia! Meu Deus! Meu amigo! Eu só vou cantar pros monete! Não viado! Me cago assim! Arrasgou! Rasgou a calça! Rasgou! As melhores, né? Deu uma ferrada, né? Doidão, vamos meter a like, tem que se trocar, mano, que nós tá no shape, tá ligado? Nós tá shapeado. Ramos, ossos, vambora. Não, doidão, que medo de calça é essa, velho? Não, velho, não. Não vai calçar sem tal pra você, não, velho? Pelo amor de Deus, velho. É a única que tinha, velho, mano, que tipo de ver no desgraçado, velho, me dança aqui, doidão. Como assim, velho? Poco de Natal, velho, poco de Natal, viado, pô, velho. Como assim, velho? Calça de Natal, só faltou piscar a calça, só, pô. Não, velho, tem umas led aqui, velho. Olha o que tá piscando aqui, ó. Tá maluco, rapaz? Ô, 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 sai daqui, viado, ô. Não, velho. Ué, vamos ver. Pior que tem umas led aqui, viado. Ixi, sai fora, velho. Viado, vamos ver o seguinte. Mano, que saudade que eu tava da minha moto, velho. Mano, me meterzinha, coisa mais linda, velho. Pô, na Nova Boliviana, tá primeiro lá pra empinar, hein? Não, 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 deixa ele. Não, você ficou instalado, eu te falei o que eu instalei da moto. Ah, é, pô, agora eu tô instalando. Se liga. Não, que maluco tu instalou? Ó, se liga, eu instalei uma parada, velho, de choque. Quero ver quem pega essa moto agora, velho. Se liga, eu instalei... Ah, de choque nada, velho, eu pego. Oxi, sobe aí então. Ah, 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 eu estou estimando. Porque eu estou aqui, se ver. Aham, vê lá, vou contar até você. Ah, ae, 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 ae... Ae, 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 ae... Ae, ae, ai, 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 ai. Ai, beijo. Não, não tá dançando aqui não, tá doendo belisquinho. Olha lá, que topo. Não, beijo, gostoso, né? Aqui ó, vou te ensinar como é que liga. ó, primeiro tem que ter o bagulho no bolso aqui que eu tenho ó, aí aqui cê sobe nela e aperta o botãozinho, aí não dá choque, ó. Isso aí é anti-boliviano, viado? É, anti-boliviano, pô, pra ninguém ficar pegando na moto, aquele boliviano cê foi o quanto caramba, velho. Não, velho, pera que cai com essa moto aí, viado, ele empenharava com as bolinhas, derrubava a guri e a moto ainda. É, pô, ele, 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 além de derrubar a mina, ele derrubava a moto ainda, viado. Nossa, mas isso, velho. Olha aqui, tá tudo arranhado aqui, ó. Viado, bagulho é o seguinte, mano. Falei, falei. É, velho, eu preciso ir lá ver meus bebês, mano. Como assim, velho? Tem filho doidão. Cê é burra. Como assim, velho? Ô, mano. Ô, mano, que moleque burro. Ô, idiota, eu não deixei meu GTR lá ontem, não? Ah, velho, ah, tá falando desse bebê, velho? Tem a filha doidão, porra. Filho o que, cara? Tá maluco, hein? Eu partiu, então. Não, e eu preciso também ver a BMW. Cadê, cadê a BMW, mano? Ó, velho, calma, explica. Calma, velho, calma, calma. É, a minha BMW toca, não, mano. Calma, velho, calma. Ah, tem calma do bagulho, velho. Tu não vai, eu acho que tu não vai querer ela de volta, não, velho. Por que não? Tu lembra daquele conveniente lá, velho? Que tu acidentou e tal? E aí nós pegamos ela, viado. E levamos ela lá pra... Na verdade, ela fica um tempinho em casa aí. Bebo de ver andando esse rolé com ela e tal, né? Quê? É, encostou ela um pouquinho no meio do fio. Né? Ela tava batida. Como se você tava saindo com o carro batido, mano? Ai, a coelha, assim, nada. Eu falei, falei, ó, não prega que é do morto. De bagulho de morto, dá merda, viado. Não, 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 velho. Eu falei que não, por respeito ao Doreste, não pega, viado, entendeu? Mano, velho, você viu que eu tô tanta saudade, doidão? De sentar a mão na sua cara. Seu bunda mole pro caramba. Seu cabeça de gelo. Feladag. Feladag. Não vai correr. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai, doidão. Não vai. Não vai, doidão. Não vai. Não vai cair na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Não vai cair na porrada. Eu não vou arregar pra tu, não, hein? Eu vou, eu vou, eu vou ter que usar as minhas técnicas, viado, que eu aprendi quando tá foda, doidão. Que que técnica? Tu sabe o que é? Tu sabe o que é? Ahn. Tu quer que te cine? Ahn. Correr. Corri? Me conta pra ver. Volta aqui. Volta aqui, doidão. Volta aqui. Volta aqui, doidão. Eu tô com saudade de bater, mano. Mano, eu vou quebrar você se boliviar no seu super contra. Caramba, tá achando que virou pasta nessa merda? Então, eu pulo também, cara. Fundo. Seu desgraçado. Você me fez melhor. Você me acabou de ficar desgraçado. Desce daí. Desce daí. Você desce daí. Desce não. Você desce daí, rapaz. Você desce daí. Você sabe quem tá. É? Aduado, aduado. Quem tá aí se mandando atender é viado. Ô, viado, ô. Ei, viadão, viadão. Não tem de viado não, viado. Tô, tô. Toma, toma. Toma, seu vacio. Ei, mal vi a ideia, mal vi a ideia. Fala eu, seu baitona. Me segue, me segue, me segue, doidão. Que eu tenho coisa séria pra fazer hoje, tá ligado? Vem. Putz, eu sou bonita. E não resmunga não, doidão. Resmunga não. Resmunga não, velho. Resmunga não. Tô, botei o DT que eu vou fazer noidinha e essa porra, que é que é a cara velha. Por que isso que pode matar, né? Vou voltar agora pro lado, velho, filho de raparinha, filho de raparinha, filho de raparinha. Cê vai ficar resmungando? Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tô cantando, porra. Disfarça, Ronaldo, disfarça, Ronaldo, disfarça. Molequinha, anda, 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 se quiser. Ele tá apontado, doidão. Não, vou correr, vou correr, então. É, corre, então, seu tocho. O bagulho é o seguinte, viado. Cadê essa, essa sua forreca azul aqui, tá com a chave aqui? Forreca, aham, tá, tá sim. Então é que tá nessa forreca, velha. Me dá mole. Quê? Não, não, nada não, velho. Tô falando banco mole. Banco mole. Mas se fosse eu tava bunda, velha, seca. Então, o bagulho é o seguinte, tenho muita coisa pra fazer, hoje eu quero brincar dentro de você não. Ó, eu só quero uma pergunta. Quero te dar uma pergunta. Tem minha BMW, tá. Calma aí, velho, calma aí. Ih, tá em choque, tá em choque. Parabéns, velho. É porque ela não tá em boas condições. Ah, não, não sei. Eu não deixei ela em boas condições. Tudo bem. Tudo bem que era pra você ter arrumado já, né? Quê? Claro, o boliviano andou batendo um pouquinho ela, um pouquinho a mais. Daí, tá em choque de arrumar ela, velho. Ah, o que? O boliviano bateu mais ela? Claro, o boliviano pegou pra... Sei quando eu vim, né? Não, não, não. Doitão, doitão. Eu vou programar alguma coisa pra esse boliviano, velho. Que ele tem que sofrer, velho. Nossa, tá muito folgado, mano. Muito folgado. Veio morar com nós agora. E olha que ele tá querendo... O que ele faz? Mão folgadão. Então, velho. Faz as paradas tudo, viu? Morar com nós agora, velho. Que folgado, mano. Não, mas de boa. Eu comprei um bagulhinho pra ele, velho. Vou te mostrar outra hora. Não, não. Mas eu quero uma vingança, mano. Uma vingança, mano. Na moral, velho. Vingança, vingançada. Ué, eu preciso de ideias, velho. Por isso que alguém me deu ideias, tá ligado? Vingança, velho. A gente tem que pensar numa ideia, mano. Pica, velho. Pode fazer uma vingança pra eles, ligado? É, velho. Tá nascendo, velho. Tá nascendo. Então, então. Mas aí, Tudal. Vamos meter o pé pra menos, velho? Porque eu tenho muita parada, velho. Partiu agora. Ó. Eita, petei ombro o bagulho aqui, do meu. Eita, bixinha. Segura o pai. Segura o pai. Até que corre. Até que corre. Até que corre. Até que corre. O bagulho corre aqui. Eita, bixinha. Opa. Opa. Uma saca menos na rua. Nossa, mano. Nossa, mano. Opa. Opa. Uma placa menos na rua, mano. Não. Opa, velho. Opa. Meu Deus, e tal. Opa. Caralho, velho. Eita, bixinha. Você tá chorando com uma placa, tá vendo? Meu carro tá tudo bem. É, e eu tô com o carro tudo grito, e tal. Vai botar fora só. Só foi. Vem aqui, a gente. Aqui, barra. Mano, fora aí. Isso aí. Mano. Cadê, cadê? Eu quero saber do meu carro. Ai, entendeu? Por que você não tá trabalhando? Vida é fácil a sua, né? Vida é fácil a sua. Não, velho. Porque, tipo, agora eu peguei férias, né, mano? E agora tem faculdade, né? Falando disso, que tem que ir pra faculdade com nós, né, viado? Puxa, tá chapa, né? Que faculdade. Ô, Jadão. Oi. Tá vazio aqui. Cadê o meu carro? Não, teu carro tá lá no fundo lá. Tá lá no tempo lá. Ah, tá. Beleza. Vamos lá, então. Mano, sai de fora, velho. Não, viado. Faculdade, velho. Cadê a faculdade? Ué, sei lá. Eu sei que sabe de faculdade. Eu não faço faculdade. Como assim, ei, viado? Valeu, velho. Oxi, que foi, filha? Ô, velho. Como assim? Eu sei. Como é que? Quando tu vai voltar com nós, carai? Pro time lá nosso lá. Que time nosso é, doidão? Tá maluco, viado? Maluco é você, velho. Eu sou fraco, vidão. Ah, respeita meus conceitos, rapaz. Viado, eu tornei de box, doidão. O time de automobilismo, carai. Isso aqui é do nosso lá da gangue, carai. Do time. Ué, ué. Tu não lembra, doidão? É, disso eu tenho lembrança. Eu tinha de box, viado. Luta, viado. Ah, é assim, ó. Ai, ai, o pão não cair. É identificado, doidão. Porra, velho. Ô, velho, tornei lá, viado. Tinha o Lucão e tudo, viado. Lucão? Lembra um papo do Lucão ainda. Ah, Lucão eu lembro. Não, você tomou um papo do Lucão, você tomou sempre. O que você vê ele, pô? O PGS. Mas, pô, tornei, viado. Tu não lembra da faculdade? Claro que não, velho. Mano, você tá chapando. Eu nunca fui da faculdade, não. Você tá chapando. Você é louco. Ô, viado, viado. Não, eu quero... Fala, moleque. Faz de mexer, velho. Não, tu tá maluco, velho. O maluco tá você, velho. Olha assim. Tu não é na faculdade, doidão. Mano, você tá brincando. Viado, viado. Quem é que mora com nós, doidão? Quem é que mora com nós? Os moleques, velho. Os moleques. Eu acho que tu não sabe nem quem mora com nós, viado. Mano, ó, você, Voldemort, perna torta, pé de coelho, sobrancelha da Nike, queixo de tubarão. Deixa eu ver, Nadil, cabeça de almôndega, cara de prisioneiro. Deixa eu ver, quem mais, quem mais? Eita, perdão, se tirou essa proxeta. Tá. Nadil, ladrão, galinha do chinelo dourado. Quem mais? Gato de botas. Não, de botas, não. Gato negra. Calango de botas. Cadê? Quem mais, quem mais, quem mais? Deixa eu ver, deixa eu ver. Quem mais? Fregues, meu, do Fortnite. Quem mais, quem mais, quem mais? Certo. Agora tá bom, vai. João, boliviano safado, ladrão de MT, ferrado, vou matar ele. Certo. Quem mais? Até agora tem eu, Nadinho e boliviano. E você, né? E eu. Só. Como assim, só, velho? Só, velho. Tem mais um, velho. Que mais um, que eu? Olha a fita, não tô esquecendo do cara que fez nós botar um cadeado na seladeira, doidão. Oxi, tá enxapando, vai. Que cara, velho. Não. Não, tu pensa que nós botas um cadeado na seladeira, nessa seladeira pra quê? Tá bonito? Sei lá, velho. Como, como assim lá, velho? O ladrão, pô. Que obra seula, velho. Oxi, tá chapando, velho. Sai da ré, pô. Que cara, maluco, velho. Não, mano, mas você tá falando sério mesmo, velho? Não, tu tem que se cuidar, velho. É sério, sério mesmo? Coloca em cima desse bagulho, velho. Caralho, na moral. Será que eu esqueci? Eu bati a cabeça no meu acidente e esqueci algumas coisas, velho? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, mano. Nossa, agora fiquei em choque, velho. Credo, mano. Tu lembra o que vai sair do bloco, pelo menos? Ah, esse aí eu lembro, caralho. Tá maluco, hein? Oxi, caralho, esse lixo aí, sem vergonha. Alguém escreveu algum lugar, caralho. Ah, aí, ó. Não, já tá alugado, né? Já tá aí. É, então. Ah, então você não paga finais, não. Não sei de nada, meu irmão. Mas aí, viado. Última sanse, velho. Isso aí eu queria falar, viado. Calma, viado. Calma, viado. Também me dá, viado. Calma, viado. Calma aí, viado. Ela tá só um pouquinho batida. Calma, viado. Calma, viado. Mano, mas esse aqui tem conserto, não é não? Mano, como assim, velho? Tem conserto isso aqui, velho? Ataque tem, eles só trocar os bagulhos aqui. Eu tenho, velho. Mas levar ali, mano, por aí, velho. Não tem mais, não. Porque a espécie aí é importada, velho. Olha, velho, me dá, mano. Meu filho, sai. Me dá um minuto com ela. Sai, me dá um minuto com ela. Sai. Tá bom, tá bom. Calma, calma. Sai, e não é pra olhar, não é pra espiar, tá? Rabão. Só. Mano, meu filho. Mano, só gostosa. Só gostosa. Mano, só dando pra você. Ó, eu prometo. Só a sua gatona do caralho. Só a sua abertura. Eu, 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 eu vou te trazer de volta, né? Mano, eu vou te dar. Vou deixar tão gostosa, mano. Vou deixar tão gostosa só, né, mano. Do caramba, velho. Mano, mano, eu te dou um beijo, mano. Eu amo você, mano. Mais que as novinhas. Me dá um beijo, me dá um beijo, me dá um beijo. Pra você, filho, Vem pela caminha, ó. Você é lindo, tá? Eu vou te voltar. Vou te voltar ao normal, né? Eu vou te voltar ao normal, né? Eu juro, eu juro. Só, só lindeza. Agora eu choro. Fica suave, tá? Fica suave, fica suave. Fica suave. Fica suave, fica suave. Oh, 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 oh. Sem vergonha, mano. Nossa, mas, mano, que saudade do meu lindo lugar. Nossa, meu Deus, eu tenho que deixar ela aqui, velho. Ah, eu vou deixar ela aqui. Caramba. Ô, gatinho, um dia eu volto pra você, mano. Nossa, nessa foda de ferro, velho, que o cara botou aqui, velho. Só pra trazer ela pra cá, velho. Mas, mano, um dia... Um dia você vai estar de volta, velho, velho. Eu juro, um dia eu te trago de volta. Desculpa, velho. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, 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 desculpa. Mano, só por isso que você tá querendo fugir, toma, seu superconha. Mano, agora é o seguinte, tô cansado de você, vai, vai. Entra aí, seguinte, velho. Tá aqui a chave dessa merda? Tá aí, tá aí, velho. Ah, você deixa a chave em tudo também, tomara que roube esse caminhão, velho. Vai, vamos lá buscar meu carro que eu tô parecendo você não. É aí. E vai aí, marrentinho. Se cruzar o braço é viado. Baitola. Olha essa cara de bota solida, velho. Ah, velho. Tudo. Se não cruzar o braço é viado. Ah, a primeira palavra que vale. Ih, viadão, velho. É o pau do p*** do caralho. Viadão, viadão. Mas aí, vamos lá buscar meu GTR e cala a boca, seu sorrubo sapato. Vambora. Ah, é, mano. Foi aqui, ó, de noite, moleque. Você é louco. Pegou de polícia aqui, velho. Na moral, velho. Nossa, esse tio. Caralho, velho. Eita, tem almoço aqui. Aquele dia tava louco, hein, velho. Ah, aquele dia tava f*** aqui, né, viado. Você é louco, velho. Mas o bagulho começa a pegar de frente, né, velho. Acho que eu vou parar o caminho ali, vocês engatam. É, velho. Pegar. Olha. Vou pegar pra cá. Engatam, 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 deixa eu ver como o bichinho tá. Engatam, engatam lá. Nossa, dá uma olhada como que tá, viado. Meu Deus, ei. Mano, velho. Olha o meu carro, velho. Caraca, nossa. O viado vai ter que fazer a lataria dele toda, né, viado. Caralho, doidão. Nossa, eu não fode bem nada. É tiro de verdade, bro. Não, não. É de borracha. É de, 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 de festim. Eu pensei que é de airsoft, velho. É aquelas barilhas, aquelas armas de feijão que a gente brincava na rua lá. Mas aí, velho. Tá mó feião, doidão. Não, tá feião, filho. Podia tá queimado, que já tá bonito. Tá bonita, né, mas só tá... Nossa, velho, que dá. Viado, eu não sei, velho. Mano, nossa, na moral, velho, tô na merda, hein, velho. Dois carros quebrados. Nossa, eu tô com um azar, moleque. Meu Deus, velho. E tu vai conseguir comprar isso aqui, velho? Tu tem capital? Moleque, eu sou um milionário, né, filho? Tá esquecendo que eu tenho 5 milhões? Ah, verdade. Que eu vou começar a gastar logo mais. Que eu vou comprar uma coisinha nova aí, logo mais. Começar a putaria, é? Vai começar a putaria. Mas, velho, o bagulho é o seguinte. Não, velho. Vou pegar... Engato 20 aí. E se liga. Mano, dois carros do lado. Eu tô sem carro agora, porque o Eclipse, cê tá ligado que a gente pode ficar andando muito com ele, né? Que ele tá visado lá, velho, velho. Então, mano, nossa, moeira. Eu tenho uma alcarra pra ti, velho, logo, né, pô? Não, tô com um azar, que fizeram uma curva pra mim, velho. É, então. Eu não tenho na onde arrumar carro, velho. Sei lá, mano. Não posso nem comprar agora também, que senão eu tô visado em tudo que é canto. Então, né. Bagulho, velho. Não sei lá o que tem que fazer. Eu tô ficando só de moto nessa avenida agora, velho. Nossa, só nem me ter, velho. Pudido, mano. Mas aí, vamos levar esse GTR. Pelo menos o GTR eu acho que vou ficar pronto mais rápido. Mas aí, velho. Eu tô com uma decisão, velho. Oi. Eu tô pensando se eu deixo ele preto com vermelho ou eu volto pro branco e azul, mano. O que cê acha, velho? Eu nem sei como tu pintou esse aí, Dorão. Esse aí parece que é tua era do mal, né, viado? Pô era do capeta, Dorão. Então, mas aí. A moral. Ah, sei lá, mano. Mas o bicho é bonitão assim, né, velho? Eu acho que o tempo de ser um tio do S, velho. Ah, mas mano, olha esse carro, Dorão. Olha esse carro, sabe? Ele é muito lindo, né, viado? Muito lindo. Não tem como, não tem como. O bagulho é copa demais. Não, a coisa é de reforma. Qualquer coisa mais pra frente a gente bota ele branco e azul, sei lá. Não é, pô. Aí, eu vou ver, né? É, eu vou ver. Mas aí, engata aí pra nós. Mas aí, engata aí pra nós. Pera lá, velho. Rolamos demais, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Olha o meu bichinho, velho, nossa. Deixa eu ver se tá ligando ainda. Acho que ligando ele tá ainda, peraí. Aí, ligando ele tá. Olha o barulhão. Ei, idiota, cê é doido. Ui, quase que bateu no pico. Gatou mesmo? Eita, eita, bichão. Eita, eita, eita. Eita, eita. Ei, ei. Vem com calma, vai com calma, Dorão. Vem com calma, Dorão. Por que você planta em camião? Vem com calma, Dorão. Eita, cara doido, velho. Calma aí, Dorão, calma aí, Dorão. Calma aí, velho. Nossa senhora, morreu, 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 morreu. Eita, pega, vira, calma, calma. Eita, pica, bateu no camião. Calma, essa. Meu Deus, tirou o botão. Ai, caramba, tirou o botão. Alô, alô, viado. Mano, ouve. Eita, eu tô fazendo um funk. Mano, ô, sarro. Meu Deus, meu Deus. Fala aí, cara. Mano, você tá fazendo bagaceira, velho. Por quê? Não é pra fazer mais? Bagaceira, você tá fazendo bagaceira, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Nossa, mano, que caramba. Nossa, eu vou matar esse moleque quando eu chegar lá, velho. Na moral, mano. Mas, hein, nossa, mano. Que Deus nos guarde, velho. Pelo amor de Cristo, velho. Partiu pra lá. Meu Deus do céu. Esse moleque é doido, velho. Vamos embora, velho. Nossa, meu Deus. Vai, vai, vai. Oh! Eu vou. Eu vou. Eu vou. On a side, on a side